Proditora, meu gás É, AD, DJ, tempo barco turista, o mamulenário, a gente da Yuki, staff libertadora O mundo se paga por mal, mata cobra, me mostro qual paramos pra pensar Vai pra cama, batelha também é criminal, ninguém vai achar nosso vazio Se o passado não vai mais voltar, minha tropeira Se o passado não vai mais voltar, meus camados Paramos pra pensar, tema da nossa vida Paramos pra pensar, do mundo da máfia Paramos pra pensar, da vida que levamos Paramos pra pensar, a Y-Way, meu amor Paramos pra pensar, a Y-Way, meu amor Paramos pra pensar, mamona music, meu blogger de sempre Paramos pra pensar Tempo meu culturista, o filho é fácil Parar pra pensar não é difícil, difícil é tirar o artigo do outro Quem comprou o contato, sacrifício Parar pra pensar, o sacrifício é bendito Nos, 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 nos somos um povo e uma dona Parar pra pensar, a Y-Way, meu amor Paramos pra pensar, vai pra cama, batelha também é criminal, ninguém vai achar nosso vazio Se o passado não vai mais voltar, minha tropeira Se o passado não vai mais voltar, meus camados Paramos pra pensar, tema da nossa vida Paramos pra pensar, do mundo da máfia Paramos pra pensar, da vida que levamos Paramos pra pensar, a Y-Way, minha mãe Paramos pra pensar, a Y-Way, meu amor Paramos pra pensar, para muito pra pensar Paramos pra pensar, para muito pra pensar A batalha de DJ até quando eu a tocar Acendi daí o que comigo Muitos de DJ foram falsos Prometeram, enviaram a mão e vidro Afinal deu conta, nunca mandaram Bico duro está a me pedir Parei pra refletir Tempo mais, meu culturista Caguaco é a minha banda Mas eu sou do Bico Bela Sem esquecer o meu casenga Da Y-Way mora a trabalhar Mas não está me dando duro Por isso parei pra refletir Não roubo nada de ninguém Não tiro nada de ninguém Nunca recebo da alma de ninguém Tudo que nós temos agora É porque é sacrifício e benefício FG mora a trabalhar Sem esquecer o seu terror Mas se vir ao secretário Tá moada no duro Por isso dá demora a trabalhar Por isso dá demora a trabalhar Mora DJ Parei pra refletir Parei pra pensar Oh, 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 oh Não se paga por mal Basta cobrar Te mostro pra parar Vamos pra pensar Vai pra cama Bate lá também criminal E quem vai ser não sou vazio Se o passado não vai mais voltar Da tropeira Se o passado não vai mais voltar Trouxe a mão de ninguém Para muito pra pensar Tem uma nova da vida Para muito pra pensar Do mundo da máfia Para muito pra pensar Na vida tem que levar Para muito pra pensar Ai, ué Para muito pra pensar Para muito pra pensar Para muito pra pensar Para muito pra pensar Como agradecimento, eu respeito a palavra devido de Deus Eu agora quero agradecer, de IDAD, produtora meio gás Sem esquecer, DJM Curti Pro, sem esquecer O irmão cinco letras, aí Toto, Cabo, Abu, Cazenga no geral A gente da Yuki, Ave Pro, Forçação dos Produtores Pico duro, aí Vem o Nanga, tá comigo Os abutinhos maiores, todos os culturistas Parei para pensar, refletir Agora só quero pensar, refletir Agora só quero pensar, até DJM Curti Pro Sem decor, está a fim libertadora Bora, DJ Tô, usa que é de ouro Liga dos cultas A gente quinta A liga dos famosos do Belo Monte Mamona Music Devagar, devagarinho A gente chega lá Produtora meio gás Gás Da produção Vem e diz Tô, usa que é de ouro 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 Obrigado.